Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. A Assembleia Legislativa assinou o termo de adesão à campanha Educando Cidadãos, o que todos nós temos a ver com a corrupção promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina. O presidente do Parlamento Catarinense, deputado Mauro de Nadal, e o promotor Afonso Guizo Neto, coordenador da campanha, assinaram o documento na presença de outras autoridades. O objetivo é conscientizar a sociedade, especialmente crianças e adolescentes, sobre o valor da honestidade e transparência das atitudes do cidadão comum, destacando atos rotineiros que contribuem para a formação do caráter. Mais de 20 órgãos, entidades públicas e organizações privadas do Estado já aderiram, incluindo prefeituras, que deverão incluir atividades na campanha do currículo nas escolas municipais. O objetivo é agregar uma rede de controle, uma rede de controle onde você possa não só compreender o fenômeno da corrupção, mas, afinal de contas, saber que essa prestação de contas, que essa fiscalização social, não só apontando o dedo, não só dizendo que está errado, mas propondo soluções, propondo iniciativas, e, claro, um processo educativo numa sociedade que se articula com essas entidades, mas leva para a sala de aula, para as universidades, essa cultura, uma nova cultura de controle social, onde todos nós temos muito a ver com o fenômeno da corrupção. É um trabalho que vai ao encontro de muitas das bandeiras que aqui no parlamento são defendidas pelos deputados, né? Que é uma mudança, às vezes, de hábito, algumas alterações culturais que, pelos olhos, parecem algo muito natural, mas que, pelo contrário, induzem as pessoas a cometerem algo que não é o melhor para a sociedade. E a Assembleia sempre tem pautado políticas desta natureza que vão ao encontro daquilo que é o melhor para Santa Catarina e para o catarinense. Os parlamentares, membros da Comissão de Constituição e Justiça, aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a política intersetorial das práticas integrativas e complementares em saúde. A proposta é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, e tem como objetivo buscar o aumento da resolutividade dos serviços de saúde pública. O projeto prevê uma série de diretrizes que deverão ser seguidas pelo poder público, como o desenvolvimento de ações para a formação e educação permanente dos profissionais em práticas integrativas e complementares de saúde, como o uso de plantas medicinais, o reiki e a acupuntura. O projeto, que segue tramitando no parlamento, teve como relator o deputado Fabiano Daluz, do PT. Esse projeto Padre Pedro Baldiceira, ele visa trazer um atendimento mais humanizado na área da saúde, incluir algumas técnicas mais humanas de terapia, de ayurveda, de medicina chinesa, para que justamente a pessoa possa, conforme o seu grau de doença também, ter esse atendimento que possa oferecer a ele uma tranquilidade maior, possa acalmar a pessoa. Então, é a gente incrementar nos atendimentos nossos de saúde, não apenas medicamento, não apenas remédio, mas sim algumas técnicas que possam ajudar o paciente também. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina vai sediar, no dia 17 de abril, o Encontro do Sistema Brasileiro de Inteligência da Região Sul. O evento terá como pauta os ataques em escolas no contexto do extremismo violento. Os debates serão divididos em quatro painéis temáticos, denominados Ações Estaduais, Pronta Resposta, Entendendo o Fenômeno e ainda o papel da inteligência. O evento será promovido pela Agência Brasileira de Inteligência, em parceria com o Núcleo de Informação e Segurança Institucional da Assembleia Legislativa. O presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, participará da abertura do encontro e a deputada Paulinha será uma das palestrantes. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail do Núcleo de Informação e Segurança Institucional. O dia da conscientização sobre o autismo, data criada pela Organização das Nações Unidas e celebrada mundialmente em 2 de abril, foi tema de pronunciamento no plenário da Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado Vicente Caropreso, do PSDB, enfatizou que as pessoas autistas podem atuar em diversas áreas profissionalmente e que Santa Catarina conta com um crescimento de diagnósticos de pessoas adultas que conviveram com o autismo sem saber. O transtorno do espectro autista afeta aspectos da comunicação, linguagem, comportamento e interação social e os suportes terapêuticos podem promover mais autonomia e qualidade de vida para os autistas. O deputado destacou a importância da conscientização. Hoje em dia tem um número enorme de crianças com autismo procurando um lugar ao sol, seja na escola, seja no mercado de trabalho, enfim. E acima de tudo, na execução do diagnóstico preciso e em tempo, de uma maneira precoce para a intervenção, seja com medicamentos, mas principalmente com a atuação de profissionais treinados. O Olesk em dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!